predators a Índia nord-amidachia. Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é terça-feira, dia 13 de março. Muita luz, muita luz e muita paz aí para o seu coração, para a sua família, para as pessoas que você ama tanto, né? Que esse dia seja realmente inspirador para todos vocês. Meus amigos, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha, hein? Por que tem pessoas que, por mais que sejam talentosas, esforçadas, pessoas que realmente façam, a princípio, sua parte para alcançar seus sonhos, ainda assim parecem que não saem do lugar? Já ouviu falar daquele aluno que estuda, estuda, mas nunca passa no concurso que ele deseja? Ou então daquela moça comportada, criada para casar e ter família, que só atrai homens complicados? Ou aquele rapaz bacana, dedicado, bom filho, trabalhador, mas que só se relaciona com mulheres também complicadas? Pois é, existem muitas dúvidas que a gente só consegue entender e responder à luz do conhecimento das energias. Ou seja, do tipo de padrão que nós estamos emitindo para o universo e que a gente recebe. É importante entender, gente, que a nossa linguagem com o universo, com as leis divinas, se dá de duas formas. A principal e mais poderosa dela é através do nosso pensamento. Vamos acompanhar aqui. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações. Pensamentos geram palavras que também geram sentimentos que geram ações. Então, pensamento é a base de tudo e uma ação recorrente vira um hábito. Então, pensa comigo, bons hábitos, no fundo, no fundo, nascem de bons pensamentos. Não é? E hábitos ruins nascem o quê? De pensamentos que estão corrompidos. Então, muitas vezes, você vai ter uma pessoa que se esforça no campo real, mas o pensamento dela está corrompido. E a lei do universo diz que a gente sempre vai atrair mais do mesmo. Jesus é claro com relação a isso e muita gente não entendeu ainda como isso funciona. O Cristo fala para nós na parábola dos talentos. Mateus 25, vai lá e dá uma lidinha para quem não conhece. Aquele é quem mais tem, mais ainda lhe será dado. E aquele que pouco possui, o pouco que ainda lhe resta lhe será tirado. O que isso quer dizer, gente? Se nós temos abundância de pensamento positivo, nós somos pessoas que nos esforçamos para fazer coisas boas, mas o nosso pensamento nos acompanha. Quer dizer, você se visualiza com a sua meta cumprida, você faz gratidão antecipada. Então, você cria uma parceria com o universo. É como se você estivesse dizendo para o universo que você confia nele. E, naturalmente, ele vai devolver isso para você. Eu sei que muita gente ouve isso e não tem a maturidade espiritual ainda para compreender, ou porque não quer realmente concordar e acha que isso é uma bobagem. É uma pena, né? Porque é você que se prejudica. Então, o nosso pensamento, gente, está materializando realidades o tempo todo, a toda hora, a todo instante. Ponto. Isso é um fato. Então, mesmo que você, vamos voltar no exemplo, seja um aluno estudando para o concurso, você fica lá 10 horas por dia estudando, mas você está na sua cabeça. Estou estudando, mas eu não vou conseguir passar. É tão concorrido, é tão complicado, eu não vou dar conta. Então, o universo vê o seu esforço, mas vê que, internamente, você ainda não está pronto para atrair o recurso que você deseja. É a mesma coisa que acontece com a pessoa que se esforça aqui no mundo real. Ela fala assim, eu quero tanto uma família boa, mas você só se vê na sua autoimagem sofrendo com a família ruim. Eu quero tanto um emprego bom, mas a sua autoimagem é o quê? Ruim. Eu contei aqui já um tempo atrás, eu tenho falado nas palestras, o caso de uma amiga muito querida minha, que se curou de um câncer e ela cantava, né? Eu sei que ela vai escutar essa pílula novamente, que ela sempre nos escuta, né? Uma inspiração para todos nós, cantava enquanto fazia quimioterapia. Bem, outras pessoas preferem reclamar, xingar, e ela passava mal do mesmo jeito, tinha efeitos físicos com qualquer outro paciente. Ela escolheu ter o lado positivo e encarar essa experiência de maneira positiva. E, consequentemente, lógico, ela ajudou o corpo dela a ficar curado, a melhorar mais rápido. Talvez uma pessoa que faz uma quimio, se visualizando mal, se visualizando desencarnando, sem os filhos, ela própria prediz um futuro que talvez não tenha até que existir naquele momento, daquela forma. Mas ela acaba predizendo. Entende o que eu quero dizer, meus amigos? Então, para que a gente possa alcançar os nossos sonhos também na vida material, é fundamental você alinhar as duas linguagens, que é o quê? O pensamento e a ação. Não adianta você agir num sentido, mas o teu pensamento te leva para o outro. Está entendendo a incongruência? Não faz sentido isso. Então, amigos queridos, a pílula do nosso amado evangelho de hoje, te convida a se questionar. Será que as coisas na sua vida não têm saído do jeito que você quer, por causa dessa linguagem confusa? Como seria a sua vida se você tivesse uma linguagem mais clara com Deus, com o Universo? Se você falasse, pensasse, sentisse e agisse da mesma forma. Como seria se você fosse uma pessoa mais congruente? Eu vejo pessoas hoje que falam que querem serem mais felizes. Eu quero ser muito mais feliz, mas não perde uma chance de falar mal de alguém na rede social. Gente, que incongruência horrorosa é essa? Você diz que quer uma coisa, mas age numa contramão tremenda. Pessoas que falam que quer que Deus me abençoe cada vez mais, mas não perde uma chance de fazer a fofoca do vizinho que está ao lado, de falar mal de alguém que fez alguma coisa errada. Quer dizer, você pede algo que para o Universo te dar você tem que merecer, mas você cria uma energia negativa, completamente oposta ao que pede. Então, muitos de nós sofrem pela inconsciência de quem é e do que tem feito. Por isso Jesus dizia, amigos queridos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso o Evangelho é vida. O Evangelho é bússola, segura, é caminho, roteiro, seguro que Jesus nos trouxe. Eu fico muito feliz de falar, vejo que a nossa amada doutrina espírita nos faz recordar de maneira fantástica, mas muitas outras religiões também nos ajudam bastante, mas desde que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Caso contrário, infelizmente, a gente vai continuar perdendo grandes oportunidades de sermos felizes agora, nessa existência, não na próxima não, porque a gente vai estar utilizando essa linguagem de maneira confusa e o universo vai continuar mandando para nós mais confusão. E aí, o que você quer para você? Profundo isso! Oh, e como é profundo! Enquanto você pensa aí, gente, um convite especial. Olha, nessa quinta-feira agora, nossa, hoje é dia 13, quinta é dia 15, às 9 horas da noite, se agenda aí. Nós vamos fazer uma aula ao vivo para quem estiver interessado em tirar as dúvidas do Espírito Alcoate, do Gestão de Riqueza, tem muita gente perguntando, então nós achamos mais prático, ao invés de ficar falando aqui na pílula, que não é o nosso foco, marcar essa aula ao vivo. Então, se você tiver interesse, já reservem o seu espaço, quinta-feira à noite, às 9 horas, nós vamos fazer essa aula utilizando o nosso Instituto Namastê, o canal do Instituto Namastê, para que você possa participar. Nós mandamos o link para vocês depois, para quem já tem e-mail, e nós divulgamos no dia do curso para você acessar. O importante é você reservar apenas o seu horário, tá bom? E hoje tem presente especial para vocês, nossa revista das pílulas do Evangelho, maravilhosa, muito bem elaborada, com matérias incríveis, está saindo bilíngue, tanto em português quanto em inglês. A gente está enviando para vocês um presente carinhoso. Por isso que eu falo, gente, às vezes as pessoas não entendem. Quando a gente faz essas campanhas, que muita gente acha que talvez sejam desnecessárias, é para poder estruturar isso tudo, para que vocês recebam cada vez mais coisas, para que a sua família tenha acesso a mais informação, para que a gente tenha uma equipe cada vez maior. Porque alguns são voluntários, mas você tem que ter funcionário, não tem jeito, né? E eles custam. Então, a gente faz esse tipo de trabalho, como no caso do spiritual coaching, de outros projetos, para manter uma estrutura funcionando. E olha que lindo, saiu a revistinha do Evangelho, né, para vocês, a pílula do Evangelho, para vocês aproveitarem, e muito bem elaborado pelos nossos queridos amigos dos Estados Unidos, tenho certeza que vocês vão adorar. Aliás, falando nos Estados Unidos, estamos com a agenda praticamente fechada para a nossa ida aos Estados Unidos e ao Canadá, agora, no mês de julho, no início do mês de julho. A gente tem alguns dias vagos, pouquíssimos, que a gente está reservando para algumas casas que entraram em contato no passado, e a gente acabou que não teve mais o contato com elas. Então, entrem em contato conosco de novo, se possível, hoje ou amanhã, o mais rápido que vocês puderem, para a gente poder fechar a agenda americana e canadense. Tá bom? Você deseja o tratamento espiritual na sua região, ou o estudo do Evangelho conosco? Vai ser uma alegria enorme estar com vocês, tá? Então, o e-mail está aqui, pilosdoevangelhosa, arroba gmail.com, está na descrição do vídeo. Deus te abençoe, luz e paz, e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve, com congruência de pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes.